Eu tenho um ice Maconha, buceta, dinheiro, carro, desgraça Eu tenho tudo que você quiser no fim Eu tô cheirei um pó, eu tô cheirei um pó Eu tenho um ice Eu tô congelado, eu tô congelado Eu tô congelado, eu tô congelado Eu tô congelado Minha piroca pega fogo, mas meu pescoço derrete Porque eu ando com um ice de 30 quilos no bolso